No Amário Vieira da Costa, um belo gol pra começar. Lateral cobrado e a Raia pegou de primeira. 1x0 Moarama em cima da Ema de Mariópolis. Depois ataque do Moarama e Jonas anotou o segundo. 2x0, placar do primeiro tempo. Na volta do intervalo, saída rápida do Moarama. E no cruzamento, Farias anotou o terceiro do time da casa. E pra fechar a noite, Léo Maciel fez o quarto. Final de jogo, o Moarama 4 a Ema 0.